Continuando, temos visto como conseguimos fechar o emparelhamento. Notem que a peça que fecha o emparelhamento tem que aceitar. Esta peça não vai casar com mais nada. Se você tenta fazer o emparelhamento de outro jeito, vão ver que a peça final vai ter que ser essa sempre. E lembrem-se que, quando vamos construindo o emparelhamento, sempre temos mais símbolos embaixo que em cima. Então, para poder completar e gastar símbolos da parte de embaixo, vamos usar estas peças. E aqui sempre temos o estado de aceitação. A única forma de completar o emparelhamento com estas peças é que aparece em algum momento o estado de aceitação. Se não aparece o estado de aceitação, nunca vamos conseguir completar o emparelhamento. Não temos uma peça para o estado de rejeição, por exemplo. A única forma de fechar é que a máquina de Turing aceita a cadeia. Agora, eu tenho um pequeno problema ainda. Que é o seguinte. Eu tinha falado que a peça inicial vai ser essa. Tudo isto funciona se eu começo por esta peça. No entanto, o problema da correspondência de poste diz que eu posso começar com qualquer peça. O importante é que eu ache um emparelhamento. E eu tenho peças como esta. Eu tenho peças como esta. Essas peças já montam um emparelhamento. Cada peça por si só já é um emparelhamento. Ou também eu posso juntar várias destas em sequência. Como tem o mesmo símbolo na parte inferior e inferior. Eu vou formar a mesma cadeia na parte superior que na parte inferior. Independentemente de que ele aceita ou não aceita a W. Se eu coloco peças assim, eu já tenho um emparelhamento. começando por estas peças. Então, eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito de forçar. Eu vou estar falando aqui. Queremos que o emparelhamento forme a história da computação da aceitação. No entanto, estas peças formam outros emparelhamentos. Mesmo quando a história da computação da aceitação não existe. Eu posso, de fato, construir um emparelhamento só com estas três peças que estão aqui. Na cadeia superior fica AB cerquilha e na inferior AB cerquilha. Então, eu preciso forçar de alguma forma que esta seja a minha peça inicial. Porque esta forma de construir a história da computação da aceitação só dá certo quando esta é a peça inicial. Então, eu tenho que forçar que esta seja a peça inicial. Então, para isso, eu vou mudar um pouquinho as peças. Eu vou colocar um asterisco, um asterisco, um símbolo novo, diferente que não tenha utilizado até agora. Então, na minha peça inicial, eu vou colocar um asterisco desta forma. Notem que este asterisco, vermelho, está intercalado entre todos os símbolos, em todas as peças. Está intercalado sempre. Então, este asterisco não atrapalha o emparelhamento. Porque aparece tanto na parte inferior quanto na superior. E sempre está intercalado em todos os símbolos. No entanto, na peça inicial, notem que tem um asterisco deste lado. Acima e embaixo. Nas outras, não. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. O único lugar onde tem um asterisco, no extremo esquerdo, acima e embaixo, é na peça esta. Então, necessariamente, meu emparelhamento vai ter que começar com esta peça agora. Por quê? Porque preciso começar com o mesmo símbolo, pelo menos. Asterisco, cerquilha, asterisco, cerquilha. Esta é a única peça que vai dar certo para começar um emparelhamento. E depois vou colocando os demais. E notem que sempre vou ter um asterisco faltando na parte superior. Então, sempre este asterisco, caça com a peça anterior sempre. Este que está na parte superior, caça com o que está na parte inferior. E entre símbolo e símbolo sempre tenho asteriscos. Então, o emparelhamento continua existindo. E desta forma, estou forçado a usar esta peça inicial. Então, vou montar meu mesmo emparelhamento. Ele não vai mudar em nada. Deixa eu voltar para trás. Aqui. A única diferença é que aqui vão aparecer agora asteriscos entre um símbolo e outro. Entre um símbolo e outro vou ter asterisco. Mas estes asteriscos caçam entre si. Os superiores com os inferiores caçam. No entanto, quando chego no final, Vou usar outra vez para o final. Notem que na parte superior eu não tenho asterisco do lado direito. E sim tenho na parte inferior. Então, quando chego aqui, vou ter aqui um asterisco a mais. Vou ter asterisco aqui entre todos os símbolos. Que estão caçando com asteriscos na parte superior. Mas aqui vou ter um e aqui não. Então, é preciso ainda de uma peça adicional para fechar o emparelhamento. Essa peça pode ser algo assim, por exemplo. E essa peça só pode ser usada no final. Então, este asterisco vai ficar aqui. E aqui vai ter outro símbolo e outro símbolo. Então, vai ser algo assim, certo? Essa vai ser minha peça. Minha última peça. Essa peça só pode ser usada no final, certo? Porque os últimos símbolos são iguais. Este aqui é um rombo, um símbolo qualquer, um diamante. Aqui pode ser um símbolo novo. Qualquer símbolo é novo. Ok. Então, resumindo. Se achamos um emparelhamento, construindo as peças de dominó desse jeito. Se achamos um emparelhamento, automaticamente estamos achando uma história de computação. na qual M aceita W. Porque a única forma de construir esse emparelhamento é que apareça o que aceita. Se não aparece o que aceita, nunca vamos conseguir fechar um emparelhamento. Então, a questão é, existe um emparelhamento? Se eu consigo decidir a resposta a essa pergunta, eu também estou decidindo se M aceita W. Porque esse emparelhamento existe, sim, somente se M aceita W. Então, responder essa pergunta, também responde a pergunta de se M aceita W. No entanto, eu sei que não tenho como responder essa pergunta. Eu não posso decidir se M aceita W. É impossível. Então, decidir essa pergunta também deve ser impossível. Então, chegamos à conclusão de que o problema da correspondência de poste é indecidível.